Os cães, sendo seres inteligentes e emocionalmente complexos, vivenciam um vasto espectro de sentimentos. Desde a alegria contagiosa até a profunda tristeza, esses animais são capazes de experimentar uma gama de emoções comparáveis às dos humanos. No entanto, assim como nós, eles também podem ser sensíveis a estímulos externos e situações que afetam diretamente seu estado emocional. No decorrer deste vídeo, mergulharemos em uma exploração detalhada de 16 maneiras, surpreendentes pelas quais, inadvertidamente podemos estar prejudicando o bem-estar emocional de nossos queridos companheiros de quatro patas. Por exemplo, o simples ato de chamá-los por algo que eles desgostam pode desencadear confusão e ansiedade, pois, muitas vezes, eles associam esse chamado com atenção ou recompensas. É crucial evitar o uso de comandos punitivos, já que isso pode minar a confiança e o vínculo entre você e seu cão. Além disso, afastar-se quando eles buscam afeto pode causar mágoa, pois os cães valorizam profundamente a conexão emocional com seus tutores. Imagine como seria se alguém muito próximo o afastasse quando você anseia por proximidade e conforto. A sensação de rejeição e solidão que isso provocaria é algo que nossos amigos caninos também experimentam quando são constantemente ignorados. Esses animais são naturalmente sociais e têm uma necessidade intrínseca de conexão e interação com seus tutores, portanto, privá-los desse afeto vai de encontro à sua própria natureza. O isolamento de sua matilha, seja ela formada por humanos ou outros animais, pode desencadear sentimentos profundos de tristeza e desânimo, resultando até mesmo em quadros de depressão canina. Além disso, ações como provocar ou incomodar o cachorro, seja puxando seu rabo ou tirando suas guloseimas de forma brusca, geram confusão e agitação no animal, minando a confiança e o vínculo entre vocês. Brincadeiras que envolvem enganar o cão, como simular jogar a bola e escondê-la, podem gerar frustração e desânimo, pois os cães esperam genuinamente participar de atividades divertidas e gratificantes com seus tutores. Ignorar sinais de desconforto físico, como coceira persistente, unhas longas ou infecções, é negligenciar o bem-estar do seu fiel amigo, comprometendo sua saúde e felicidade a longo prazo. É crucial estar atento às necessidades fundamentais do seu cão, as quais são essenciais para garantir seu bem-estar e saúde em geral. Privá-lo de alimento ou interromper suas refeições pode não apenas causar estresse, mas também desencadear problemas alimentares sérios. Da mesma forma, negar ao seu cão a oportunidade de explorar e farejar durante o passeio é mais do que apenas uma privação de diversão, é uma forma de crueldade, pois priva o animal de uma atividade fundamental para sua saúde mental e física. Além disso, ignorar os sinais de dor do seu cão é um erro grave por parte dos tutores, pois cabe a eles reconhecer os sinais sutis e oferecer o suporte necessário para garantir o conforto e o bem-estar do animal de estimação. Não instruir seu cão adequadamente sobre comportamento, recorrendo à punição, pode resultar em danos emocionais e na quebra da confiança mútua entre vocês. Além disso, negligenciar a oferta de estímulos mentais é prejudicial, é crucial manter seu cão mentalmente ativo e envolvido para garantir seu bem-estar psicológico. Quando amigos visitam, deixar seu cão de lado pode gerar sentimentos de mágoa e ansiedade, pois eles valorizam a interação social e podem se sentir excluídos. Forçar seu cão a enfrentar situações que eles temem pode intensificar sua ansiedade e desconforto emocional. Você ama seu cachorro, e tem dificuldades em deixá-lo sozinho? Se ele sofre de ansiedade e se coça até se machucar, ou se automutila, e você volta para casa e encontra móveis destruídos e xixi por toda parte, eu tenho a solução para você. Estou falando de um adestramento online, que oferece limites e educação para seu pet, ajudando você a entender a linguagem canina e a evitar comportamentos destrutivos. Com esse método, seu amigo peludo não vai mais latir fora de hora ou chorar a noite toda, não ficará triste por separação e você poderá evitar o perigo de que ele coma algo envenenado. Eu fiz esse treinamento e super indico a todos vocês. A melhor parte é que você só precisa dedicar 15 minutos por dia, e o treinamento é ministrado por um adestrador profissional que já ajudou milhares de cachorros a se comportarem melhor. Se você está sofrendo com seu cachorro devido a comportamentos indesejados, não deixe de conferir o site oficial. E para você entender melhor como funciona o adestramento, o link está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Não deixe de dar qualidade de vida para seu peludo e para sua família também, mantendo seu amigo feliz, tranquilo, controlado e educado. Não reservar tempo suficiente para brincar com seu cão é um erro, pois atividades recreativas são essenciais para seu bem-estar físico e mental. Os cães são sensíveis a barulhos altos, e repreendê-los com gritos apenas aumenta seu desconforto e ansiedade. Evite a prática cruel de cortar orelhas e rabos de cães, pois isso causa dor e traumas significativos. Quando um bebê chega à família, não ignorar seu cão e incluí-lo na convivência é fundamental para garantir o bem-estar emocional de todos os membros da família, incluindo o animal de estimação. Quando optar por utilizar uma caixa de transporte para seu animal de estimação, é crucial transformá-la em um refúgio acolhedor e seguro, longe de associá-la a qualquer forma de punição. Espero sinceramente que essas orientações sobre o cuidado com seu querido companheiro tenham sido valiosas e esclarecedoras para você. Caso tenha apreciado este conteúdo, ficaria imensamente grata se pudesse deixar um comentário e um like no vídeo. Um super beijo, fiquem com Deus e até mais!